Olá pessoal, todo mundo ligado? Xandiguto e amigos reunidos pelo Asseto Corsa E neste vídeo com a apresentação da equipe Inovar Team Estamos vendo o carro da XG Team Xandiguto Vamos ao vídeo Equipe Inovar Team, carro número 23, Baltazar Oliveira Equipe Inovar Augusto Rossi, carro número 77 Inovar Team Estão vendo os carros da equipe Inovar indo para a pista aqui no circuito de Imola Etapa italiana da Red Road DTM AV Championship Teremos a participação muito especial da equipe Inovar Com os pilotos Augusto Rossi e Baltazar Oliveira Estão vendo o carro do Baltazar de número 23 A frente do Baltazar, o carro de Augusto Rossi, carro de número 77 Carros da equipe Inovar saindo dos botes Vocês veem Augusto Rossi e Baltazar Oliveira As imagens internas do cockpit Vocês veem a pilotagem de Augusto Rossi Imagens pelo circuito de Imola Imagens pelo circuito de Imola Imagens pelo circuito de Imola E agora pelo carro Baltazar Oliveira Número 23 A equipe Inovar estará participando da Red Road DTM AV Championship Edição 2016 Boa sorte a todos os botes Valeu Baltazar Vocês ouviram Baltazar Oliveira Carro número 23 da equipe Inovar Rodando pelo circuito de Imola Belas imagens pelo circuito de Imola Imola na Itália Equipe Nova Equipe Nova Red Road DTM AV Championship 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 Fantástico hein Fantástico hein O carro está show É isso aí pessoal É isso aí pessoal Fiquem todos ligados Não percam a Red Road DTM AV Championship Início em 6 de novembro de 2016 Nos vemos na Red Road DTM AV Championship É isso aí galera Chegamos ao final desse vídeo Com a apresentação da Inovar Team Nos veremos na Red Road DTM AV Championship Fiquem em paz E fui E fui Obrigado por assistir.